E aí galera, beleza de nota com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje eu vou mostrar pra vocês todos os carros que não saiu e que já saiu nesse novo DLC. Mano, tem muitos carros interessantes, eu gostei aqui, eu não tinha visto todos e eu acredito que vocês vão gostar pra quem curte carros aí. Lembrando que já se prepara, se você precisa de grana no GTA V e joga no PC Gamer, aqui na descrição tem a Shake Mods, o pessoal lá tem pacotes de 750 mil até 20 bilhões. Você pode parcelar um cartão ou pagar no boleto, então corre lá porque os carros estão bem legais. Tem até o carro do Mr. Bean, moleque, sim! Existe a versão que até o carro da Tracer, né, dele mais novo, né, a versão dele mais nova, do Mini Cooper na vida real. E agora eles trouxeram aí o Isis Classic, que é a versão mais antiga. Mano, tem carro legal aqui, vocês vão ver. Bom, seguinte, ó, esse carro aqui, ele já foi lançado, né, agora nesse, nessa última semana. Então esse carro aqui já foi lançado. Eu vou, vamos dar uma tunada nele aqui, ó, o barulho do motor. Vamos dar uma tunada nele aqui. Será que eu não gosto desta rodinha aqui, ó, vou colocar. Eu não vou tunar os carros, não, vou deixar eles originais, porque a tunagem fica pro vídeo quando eles lançarem, tá certo, galera? Então vamos ficar, vamos ficar assim. Então esse carro aqui, ele já foi lançado. Esse carro aqui ainda não lançou, não saiu. E é uma versão mais nova do Dominator. Olha só que louco. Olha lá, é o VAP Dominator GTX. Mano, eu só esqueci o nome desse carro na vida real, mas é um carro bem louco, mano, na vida real. Não sei se é um Mustang. Se eu não me engano, acho que é aquele Mustang que foi do filme Need for Speed. O filme, tá ligado? Que tem uma faixa, será que existe essa faixa aqui? Vamos ver se existe. Vamos ver se tem como colocar essa faixa. É, eu acho que não tem. Seria uma estampa, né? Seria uma estampa no capu. Aí ficaria que nem o carro do... O carro do... Do Need for Speed. Mas é aquele Mustangão lá, ó. Que louco, mano. Ó, tem uma nova versão aí do Dominator. Versão mais nova do Mustangão, ó. Que louco. Gostei desse carro aqui. Achei da hora. Temos aqui, ó. Essa picape, né? Até parece ela no... No Banner, né? No... De apresentação do DLC. Com uma metraca atrás. Ela tem duas rodas, quatro rodas atrás, ó. Olha só que louco. Vou pegar essa metradora. Funciona? Vamos ver se funciona. Funciona, mano. Funciona não pra ver. Então vai ter uma nova picape. Essa não saiu. Com uma metraca atrás. Provavelmente mais forte. Do que as que já existem no jogo. Bom, esse carro aqui já foi lançado. Foi lançado na primeira semana, né? Que é o novo Entity. Que é o Aguera na vida real. Muito louco. Já vem com spoiler sensacional. Esse carro aqui já foi lançado também. Tem uma porção de surfing em cima. Né? Ó, só vou falar o nome... Ó, deixa eu ver se o nome dessa... Só vou falar o nome dos carros novos, galera. Ó, esse é o... Cara... Cara a cara. Vap de cara a cara. Eu tenho o Vap de cara a cara. É isso mesmo, mano? Não sei se isso ali, certo. Tá muito pequenininho ali pros meus olhos. Bom, olha esse carro aqui. Que louco. Me parece... Me parece... Me parece... Que esse carro... É o carro daquele... Daquele maluco de drifting. Né? Que... Quem bloque? Carro do Quem bloque? É um Fiesta, mano. Um Ford Fiesta. Olha aí que louco. É o carro do Quem bloque, ó. Faz referência... Ao Ford Fiesta do Quem bloque. Que louco, mano. Provavelmente deve ter... Uma... Facilidade pra fazer drift, ó. Você pode ver que ele é até customizado já por dentro. Né, ó. Que é o carro do Quem bloque. Ó, que você tá investindo mesmo em carros de vida real aí, ó. Provavelmente deve ter uma... Uma skin... Que deixe ele... Parecido. Muito carro interessante. Eu gostei desses carros, mano. Ó, vê aí. Ó, deixa eu ver se tem... Ó, tem uma estampa. Certeza, velho. É o... É o novo Fiesta. Quem bloque. Será que tem uma customização verde? Se não tiver, dá pra deixar, né? Ó, coloca essa daqui. É... Que ele acha que ele tem patrocínio da... Ele tem patrocínio do... Como é que chama? Do Monster, né? Monster Energy. Então, ó. Eu não vou customizar tudo, galera. Como eu disse. Eu só vou customizar quando sair o carro, tá? Quando sair o carro, aí eu faço customização aqui no canal. Mas é o carro do Quem bloque. Aqui, certeza. Certeza. Absolutamente certeza. Cadê o verde-limão? Vamos ver se a gente acha o verde-limão aqui. Acho que eu passei por ele. Aqui, ó. Agora não sei se seria... Aí. Nossa, mano. Os caras plagiaram lindo, mano. Só botar uma rodinha verde. Já era, ó. O carro do Quem bloque aí, ó. Gostei. Mais um carro insano aí que tá pra sair. Esse aqui já foi lançado, certo? Esse aqui já foi lançado. Esse também já foi. E temos o carro do Mr. Bean, mano. Que louco. Olha. O carro do Mr. Bean, galera. Que show de pilota. Muito louco. Muito louco. Se botar um verde... Um verde aqui, ó. Deve ter estampa também, ó. Sabia que ia ter estampa isso aqui. Acho que esse carro já foi um carro de competição, né? De rally, uma coisa assim. Ó, se a gente colocar aqui o verde... Bom, eu acredito que seja esse verde aqui. Não lembro. Mas tá aí, ó. O carro do Mr. Bean. Um Supra. Tá? Esse aqui é o Jester. É o Jester ou é o Massacro? Olha lá. O Jester clássico. Que é o Supra. Né? Do Paul Walker. Vamos ver se tem customização estampa parecida. Caraca. Falando que viram os carros interessantes, mano. Olha lá. Não tem estampa. Mas dá pra deixar ele branco. Como o carro do Paul Walker, ó. É o Jester clássico. Bom, esse aqui vocês já viram aí. Diversos vídeos dele, né? E tem esse carro aqui, ó. Também. Tem uns carrinhos antigos. Esse é o... Olha o nome. Nossa, tá muito pequeno, galera. Ali. Pera aí. Eu já sei como é que eu vou ver o nome dele. É o... Micheli. Micheli GT. Micheli GT. Do Taipan ali. Esse aqui é mais um carro também. É o Dacia, né, mano? O Dacia do... Do PUBG, véi. Olha aí. Esse carro aqui é um carro... Uma versão... Se não me engano, russa, né? A marca russa, sei lá. E tem esse helicóptero aqui, ó. Que é um helicóptero novo. Né? É um helicóptero que pousa na água. Aqui tem as boias ali. Bem bacana. Olha o helicópterozinho aí, ó. Nossa, começou a vir um monte de coisa aqui. Então, galera. Tá aí todos os veículos que saiu... Que não saiu ainda nesse novo DLC. O que eu mais curti aqui... É o carro do Ken Block. Mr. Bean. Legal também. Esse carro aqui. Interessante. Então, todos os carros super já saíram. Mas esse aqui, acho que é o mais da hora, mano. Na minha opinião. Enfim, o que vocês acharam? Bom, vamos esperar a Rockstar liberar os carros, né? Provavelmente aí na semana. Na terça-feira. Nessa terça eles liberaram dois. Vamos ver se ela vai liberar mais. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O carro do Ken Block, mano. Caraca. Fiestinha. Deve ser muito easy fazer drift com ele, velho. Tô aqui mexer direitinho aqui. Dá pra deixar ele mais bolado. Puxar com a rodinha verde. Mas é isso aí. Fui! Fui!